Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Em primeiro lugar, sublinhar o que discutimos hoje. E o que discutimos hoje é uma iniciativa popular de referendo que foi, num espaço breve de poucas semanas, recebeu o apoio de quase 100 mil dos nossos concidadãos. Isso, logo à partida, deveria ser, por parte desta Câmara, um motivo de respeito para com esses cidadãos e não propriamente, como ouvimos aqui, um motivo de escárnio ou até de ofensa para quem se juntou para trazer aqui esta proposta. Em segundo lugar, dizer-vos, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que a discussão desta matéria, no dia de hoje e neste momento, já de si diz alguma coisa sobre a forma como este Parlamento está a discutir o assunto. Discutimos esta questão hoje, a meio da discussão do orçamento, a meio do folclore das negociações orçamentais, quando tudo indicaria que deveríamos esperar e discuti-la depois, mais próximo da decisão de substância sobre esta matéria. E que fique claro, Srs. e Srs. Deputados, que o que está aqui em causa não é hoje a questão de fundo. Sobre a questão de fundo, a nossa posição é claríssima. E que fique claro também, é uma posição em total liberdade. Nós não temos nenhuma disciplina de voto. Temos é cinco deputados que são contra a eutanásia e temos cinco deputados que são a favor do referendo. Não temos disciplina de espécie nenhuma, nem precisamos de ter. O que está aqui em causa não é a questão de fundo. Na questão de fundo, nós somos, por princípio, contra a eutanásia. Somos contra a eutanásia porque é um erro, porque é perigosa nos resultados e porque existe uma alternativa que são os cuidados paliativos. A alternativa é sempre acabar com o sofrimento e não pode ser nunca acabar com a pessoa que sofre. É a nossa posição sobre a questão de fundo e sobre isso não haverá dúvida nenhuma. Mas o que decidimos hoje, no fundo, é quem decide. Estamos aqui para decidir quem decide. Decidimos nós, mais os nossos colegas que não estão aqui, ou seja, a composição desta sala na sua totalidade ou damos a palavra ao povo para que seja ele a decidir. É isso que estamos aqui a decidir hoje. E nessa decisão também não venham com lições de democracia ou de suposto antiparlamentarismo de quem, como eu, vive este Parlamento com emoção e o defenderá sempre em todas as circunstâncias e em todos os momentos. Não venham com essas lições porque não vale a pena. A democracia representativa é legítima. O Parlamento tem legitimidade. Agora, a democracia direta também pode ser instrumento, se assim esta Câmara o quiser, se assim esta Câmara o decidir. É isso que está em causa. É isso que está em causa. Não levantem fantasmas sobre a democracia que não vale a pena. Ou seja, ou esta Câmara tem a humildade de perceber que pode estar a cometer uma precipitação ou um erro. E pergunto ao povo se ele está de acordo ou esta Câmara, como aqui vimos hoje, é autossuficiente, está cheia de si mesma, tem uma certeza absoluta sobre o que vai decidir, mas, como aqui ouvimos, acha mesmo, em alguns casos, que isto é uma questão de tal forma elaborada, de tal forma complexa, que só grandes entendidos, como aqueles que graçam por estas bancadas, a podem resolver, porque é uma questão que o cidadão comum, que tem vida, que tem família, e que quer proteger a sua vida e a sua família, não é suficientemente iluminado para a poder compreender. É uma escolha entre arrogância e humildade. É essa a escolha. É entre arrogância e humildade. E há muitas razões que recomendam a humildade nesta matéria. Primeiro, não estava nos programas dos principais partidos, daqueles que foram os mais votados, e não foi discutida durante a campanha eleitoral. É verdade ou é mentira? É verdade. Segundo, dizem-lhes à Assembleia, tenho um bocadinho de tolerância também para ouvir os outros, A Assembleia está a fazer um processo exemplar. A Assembleia ouviu tudo o que tinha que ouvir. A Assembleia fez as audições que tinha que fazer. É verdade. Só que digam também o resto da verdade. Digam que quando nós ouvimos, designadamente os profissionais de saúde, designadamente aqueles que lidam com esta situação, o que é que veio aqui a ordem dos médicos dizer? Contra. É contra. O que é que veio aqui a ordem dos enfermeiros dizer que é contra? O que é que veio a Comissão Nacional para a Ética e para as Ciências da Vida dizer que é contra? Todas as entidades mais relevantes que foram ouvidas disseram que são contra. E isso devia convidar os seus deputados a alguma humildade. A ter a humildade de pensar, Sr. Deputado, se eles são todos contra, se calhar têm alguma razão. Se calhar vale a pena discutir mais. Se calhar vale a pena ouvir o povo. Se calhar vale a pena de não ter medo de ouvir o povo. Também os constitucionalistas. Também os especialistas em direito constitucional disseram que a decisão que a Assembleia se prepara para tomar, 15 professores ilustres, Sr. Deputado, não serão todos, mas 15 professores ilustres, que a decisão que a Assembleia se prepara para tomar é inconstitucional. Beneficiaríamos de uma discussão ampla, para que se perceba que o que está em causa com a eutanásia, ao contrário do que aqui foi dito, não é o combate à obstinação terapêutica, ou o simples desligar da máquina, o que está em causa. E o que esta Assembleia se prepara para aprovar é a administração de uma exceção letal ou de um outro meio de causar a morte, não só em relação a doentes terminais e a sofrimento, mas em relação a pessoas que possam ter uma lesão ou uma doença, que hoje pode parecer fatal, mas que amanhã a ciência poderá reverter. A questão, e é por isso que devemos pensar, se não valerá a pena ouvir o povo, a questão é uma questão de fundo, é uma questão civilizacional, é uma questão de modelo, de sociedade, é uma questão que diz respeito a toda a comunidade, mas também a todos e a cada um dos portugueses individualmente considerados. E é por isso que faz sentido. O argumento que não se pode referendar este tipo de matérias, aos seus deputados, mas não se fizeram já referendo sobre outras matérias, não se referendou duas vezes o aborto, não pediram muitos senhores o segundo referendo sobre o aborto, quando não gostaram do resultado do primeiro, só agora é que não se pode referendar, descobriram isso agora, faz algum sentido e depois digo-vos uma coisa, para mim é particularmente chocante que esta decisão seja tomada nas circunstâncias em que vivemos, em plena pandemia, em crise sanitária. Estou a terminar mesmo, Sr. Presidente. Quando se vê a exposição dos mais frágeis e dos mais idosos, aquilo que o Parlamento tem por oferecer é a eutanásia, é a morte a pedido. É uma pulsão de morte que é um erro. Devíamos respeitar os cidadãos que querem dar a palavra ao povo e devíamos ter a humildade de não ter medo de ouvir o povo. Será que têm medo de ouvir o povo? E digo-lhe também, mesmo a terminar, Sr. Presidente, Sr. Deputado, se um dia esta Câmara ou outra, Sr. Deputado, se um dia esta Câmara ou outra quisesse aprovar uma lei que pusesse em causa irreversivelmente as nossas liberdades e a liberdade de expressão, eu não teria medo de pedir ao povo. Porque o povo... Obrigado, Sr. Deputado, tenho de concluir. Mas não teria medo de pedir ao povo. Que o povo estaria do lado da liberdade como o povo estaria também, neste caso, do lado da vida. Não tenho dúvida nenhuma sobre isso.